E a culpa não é minha Eu tinha certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Você vive sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não senti nada Todo dia quer farra, bebida, balada Eu me cansei da sua vida errada Não aguento mais teras